Estamos de volta e agora nós vamos para aquele quadro delicioso, saboroso, com o Vitor Nutricionista. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Maíra. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Faz tempo que você não aparece por aqui, né, Vitor? Faz há muitos meses já. Olha só, hoje ele trouxe uma receita fácil, prática e doce, né? Isso, é uma crepioca. Ela é proteica também, por conta do whey protein. É uma receita muito legal, por exemplo, às vezes os pais têm dificuldade porque as crianças não querem comer carne, não comem, não bate a quantidade de proteína e assim a criança comeria. Então isso é uma opção bem legal. Que bacana. Até para as crianças. Não só a criança, né? Quem está com aquela vontade de comer doce, né? Tem bastante pozinho aqui de ingrediente. Comer bem. Oferecimento. Supermercados Estrela. Onde quem brilha é você. E Centro Especializado Endogastro, em Presidente Prudente. Faça os ingredientes, então, para o pessoal aí de casa anotar. É super fácil. Para a crepioca, um ovo, 30 gramas de tapioca, 15 gramas de coco ralado e 15 gramas de cacau, chocolate 50% cacau. Tudo isso vai ser uma mistura única para a crepioca. Isso. E aqui é o recheio, é isso? Para o recheio, 10 gramas de coco ralado, uma colher de sopa de leite em pó e 30 gramas de whey protein. É uma crepioca anti-prestígio. É isso? Então vamos lá. Fácil de fazer? Fácil de fazer. Vamos lá. É só pegar o... Vou colocar aqui para a tapioca, recoco, cacau. De pozinho em pozinho vai sair uma delícia, né? É só misturar. Por isso que eu falei de criança, porque é até legal para fazer junto com as crianças. Bom, e agora então, não precisa nem untar a frigideira? É, depende se for uma frigideira um pouco mais simples, aí é bom untar. Certo. Essa aqui nesse caso nem precisou, né? Nem precisou. Deixa ela pré-aquecida, né? Agora já está quentinha, né? E você vai fechar ela? Vou deixar aberto mesmo. Ah, você tipo... Coloca o recheio dentro e fecha. E o recheio você vai fazer aonde? Vou fazer aqui na frigideira mesmo. Você vai tirar ela para depois fazer o recheio? Aqui está pronto, só desligar o fogo. Ó, pegar um prato aqui. Enquanto isso eu vou tirando. E aí você vai fazer o recheio primeiro ou vai fazer mais uma agora? Fazer o recheio mesmo. Fazer o recheio? Bate esse vídeo na porta. É só colocar ela aqui. Olha aqui, não ficou bonita essa massa? Fica. Olha, gente. Cheirosinha. Vamos lá. E o que é para o recheio então? O recheio vai ser o... O whey. Vai para o fogo também? Bem pouquinho. Só para dar um pouquinho de consistência. O whey. O coco ralado. O leite de pó. O que é esse padrinho, Tia? É do whey de cookie. Ah, tá bom. Aí pegar água. E agora vai um pouquinho de água? Um pouquinho de água, só para dar uma hidratadinha. O açúcar. O açúcar. Não precisa de nenhum adoçante, nada? Já vai ficar docinho? Aqui não. Porque tem o adoçante no whey já, né? Exato. Mas na massa, se quiser, dá para pingar uma gotinha de adoçante. E também tem o leite de pó, né? Isso. Aqui já fica bem docinho. Não tem necessidade. Mô, aqui já está pronto, então? Já está pronto. É só colocar no... Vamos lá. Ó, aqui. Olha só. Olha que bonito que fica. Muito bonito. Com certeza muito gostoso, que agora é hora de provar. Agora eu vou cortá-la. O recheio já está, ó. Ó, eu cortei e vou cortar, Vitor. Mas eu vou é morder, porque agora ficou menorzinho. Olha só, gente. É mais fácil. Ó, vamos ver o nosso doce aqui, o nosso crepe opa de prestígio, né? Isso. Gostoso, né? Aham. Muito bom. Nem parece que é... Não. Uma delícia o recheio. Sim. Não dá pra acreditar, né? O que foi o recheio? O whey? O whey, o leite em pó. Ó, o coco. E o coco. Só água. Nada de leite condensado, nada de creme de leite, tudo saudável. Não, e super proteico. Super gostoso. Super docinho. Ó, faz aí em casa, que eu tenho certeza que você vai dançar. Vitor, mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Eu que agradeço. Você tá competindo? Fala um pouquinho pra gente dessa sua carreira, desse outro lado. Competi no ano passado, em novembro, fui campeão. E agora eu vou competir de novo em outubro, novembro e dezembro. Parabéns e boa sorte. Obrigado.